Questões sociais ligadas ao saneamento básico e à saúde das populações foram apresentadas à ministra de Estado para a área social, Dalva Ringot Allen, na audiência concedida ao presidente do Fórum Cristão Angolano, Luiz Nguimbi, esta segunda-feira em Luanda. Em declarações à imprensa após o encontro, o reverendo disse ter manifestado algumas preocupações. Há coisas que o rei no palácio não sabe, mas que o sacerdote que convive com o povo sabe e domina bem. E quando essas oportunidades surgem é para falarmos de algumas coisinhas que escapam ao rei, mas que o sacerdote já domina e temos assim uma abertura para aconselhar sempre os nossos dirigentes. Segundo Luiz Nguimbi, a questão do saneamento básico, uma das principais causas da malária em Angola, esteve em abordagem no encontro. Em questões alimentares e outras tantas, já há uma ligeira melhoria, mas em termos de saneamento básico ainda não estamos lá. Continua ainda a malária, o paludismo para nós, a fazer muitas mortes, a fragilizar o estado de saúde das populações. Num outro momento, a ministra de Estado para a área social recebeu em audiência o bispo da Igreja Anglicana em Angola, Dom André Soares, que vai à reforma depois de ter cumprido 38 anos de missão. Em nome do presidente da República, João Lourenço, a ministra de Estado para a área social recebeu os cumprimentos de despedida do bispo, que durante 17 anos prestou contributo em ações de combate à malária. E fico contente que vou à reforma, mas a questão da luta contra a malária está sendo muito bem apoderada por muitas direções das igrejas. A ministra de Estado para a área social recebeu ainda a reitora da Universidade Católica de Angola, Maria de Assunção, com quem analisou a possibilidade de parceria entre o Ministério e a Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica de Angola. E aí E aí E aí E aí E aí E aí